Música Será realizado nesta quarta-feira o leilão da BR-163, que atravessa 19 municípios do Mato Grosso. Sete grupos, entre empresas e consórcios, vão participar do leilão. O vencedor terá concessão por 30 anos e deve garantir a operação e implantação de melhorias, como a extensão de mais de 850 quilômetros de rodovia. O leilão faz parte da terceira etapa do programa de concessão de rodovias federais, executado pelo Ministério dos Transportes e pelos governos estaduais. De Brasília, Priscila Machado.